Agora a gente vai falar sobre redes sociais. De repente você está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, está acompanhando pelas redes sociais. O avanço da inclusão digital, ele vem alcançando todas as classes sociais. Houve um tempo em que tecnologia era assunto somente para adolescentes, para jovens. Os idosos não estavam inclusos nisso. Sobre isso, a colega Tati Simon preparou uma matéria especial sobre inclusão social daqueles que têm mais experiência. O celular hoje em dia é quase a extensão do corpo humano, não é mesmo? Eu inclusive estou presente nas redes sociais, nos principais aplicativos de troca de mensagens. Mas você sabia que a população idosa também, a inclusão digital está tão democrática que as pessoas mais velhas estão também, principalmente aí no WhatsApp, conversando com os filhos, com os netos, trocando mensagens, notas de áudio e até fazendo videochamadas. Bom, eu vim para as ruas de Três Lagos saber desses moradores. Eles também estão online, tanto quanto os jovens? Bora descobrir então. Estou vendo que o senhor está com o seu celular na mão. Está sempre online no WhatsApp? Estou, estou sempre. Estou sempre online. Conversa com quem no WhatsApp? Com a minha esposa, né? Com o meu cunhado, com a minha irmã. Os filhos, né? É, os filhos, os netos. É verdade. Porque os filhos moram em Miranópolis, né? É por mensagem, por áudio, por vídeo? Por áudio, por vídeo. Seu Osmar, o senhor tem medo de clicar em algum link no WhatsApp, de cair em algum golpe, de colocar algum vírus no seu celular? Ah, tem, né? Tem medo, sim. Tem bastante medo. Já aconteceu? Não, comigo, graças a Deus, não. Está sempre atento? Sempre atento. Sempre juro? Sempre juro. O seu Toninho aproveita a tecnologia para ganhar dinheiro vendendo picolés. Ô, seu Toninho, eu estou vendo que o senhor está com o celular aí no bolso. O senhor fica muito tempo no WhatsApp, nas redes sociais? Não, não, eu só fico ligado o tempo todo. O tempo todo? É. Por quê? É o costume. Prefere pessoalmente ou prefere na videochamada? Pessoalmente, né? Mas a tecnologia está aí. Está aí. E a gente tem que usar, né? Tem que adaptar ela. Isso. Mas o senhor usa o celular só para as redes sociais, só para o WhatsApp, ou usa também para a conta bancária, para fazer um Pix? Para a conta bancária, fazer um Pix, receber um Pix também. Já caiu em algum golpe no celular? Não. Já recebeu algum link meio duvidoso? Já. E aí? Aí eu não mexi nele, eu deixei ele quieto lá. Também não mandou para ninguém? Não, não. Não mandou no grupo da família? Não tem grupo da família. O seu Manuel é motorista de aplicativo de corrida. Falou com a gente às pressas que era para garantir o cliente. Cliente, claro. Antes da tecnologia do WhatsApp, das tecnologias, como é que seria trabalhar nessa profissão? Ia ser difícil, né? Muito difícil aí. Tem outra corrida já. O celular não para? Não para. E quanto à vida pessoal? Para falar com os filhos, com a mulher, com os netos, com os irmãos, com os familiares, também é no WhatsApp? Tudo, tudo é pelo celular, né? Não tem jeito, não é emergente. Deixa eu ir, senão não dá para... Valeu, falamos! E não são apenas o seu Manuel, o seu Toninho, o seu Osmar. Fato é que boa parte da população idosa no Centro-Oeste está na internet. É o que diz um levantamento realizado pelo Observatório da Federação Brasileira de Bancos. Segundo o estudo, a inclusão digital dos idosos, existe a percepção de que os mais velhos estão cada vez mais ativos no mundo virtual. E isso está provado em números. 80% acham que cresceu nos últimos dois anos o acesso e o uso da internet, redes sociais e aplicativos pelo público com 60 anos ou mais. Para 73% dos entrevistados, o idoso possui muito interesse nas novas ferramentas tecnológicas. Além disso, 80% aderiram o acesso às redes digitais e às videochamadas. Os idosos estão mais conectados do que nunca. No entanto, por outro lado, 6 em cada 10 dos entrevistados estimam que os mais velhos têm dificuldade de usar as ferramentas digitais. É o que aponta também a analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, Ana Flávia Reis. Segundo ela, são eles, os idosos, os mais cautelosos quando o assunto é tecnologia dentro do empreendimento. Esse é um ponto de atenção, não vamos falar de dificuldade, mas é um ponto de atenção. A tecnologia, digamos, que é o que mais deixa o idoso meio apreensivo, porque muitos não dominam as ferramentas digitais, mas a gente tem várias orientações aí, consultorias e soluções para auxiliar o idoso nessa empreitada aí de abrir o negócio, principalmente na área de transformação digital. O levantamento também revelou que o celular é a ferramenta mais usada pelos idosos no acesso à internet, seguido pelo uso do notebook.